Um projeto de lei do deputado Zé Vitor estabelece o dia 5 de maio de 2014 como a data limite para a comprovação do exercício de ocupação e exploração direta como um dos requisitos para regularização fundiária em áreas da União na Amazônia Legal. O texto, em análise na Câmara dos Deputados, altera trechos da lei que atualmente exige comprovação do exercício de ocupação e exploração direta anterior a 22 de julho de 2008. Segundo Zé Vitor, a alteração na data limite da ocupação busca definir um marco temporal que garanta a segurança jurídica, evite o acirramento de tensões no meio rural e permita a inclusão de um número maior de famílias no processo de regularização fundiária. O liberal lembra que, segundo o INCRA, existem hoje 9.469 assentamentos em uma área de quase 88 milhões de hectares da Amazônia Legal. Desse total, somente 5% foram consolidados e apenas 6% das famílias receberam título definitivo da terra. A proposta liberal ainda será analisada pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados.